Salve galera platinadora bem-vindos a mais um vídeo de mercenários de Resident Evil Village esta é a fábrica galera muito difícil essa fase demorei demais demais mesmo para conseguir fazer esse vídeo tá então gente já deixa o seu like aí se inscreva no canal se não é inscrito ainda ative as notificações para muito mais vídeos como esse galera então que é o seguinte ó deu meio rápido fazendo ali eu vendi um kit de primeiro socorro de 50 munições de pistola para conseguir uma graninha comprei a Magnum e aí eu fiz esses upgrades aqui na pistola o maior problema dessa fábrica 2 aqui é terminar a fase tá então é isso que vocês estão vendo aqui é a única vez que eu consegui terminar meu ranking S tá eu essa primeira fase eu passei ela três vezes essa foi a terceira vez que eu passei é extremamente difícil gente então qual que é a dica que eu dou para vocês depois de horas e horas de terminar primeiro você vai precisar de uma massa aí nas mãos porque cara eu tomei aqui com tendinite aqui de jogar eu joguei umas seis horas essa fase aqui sem brincadeira tá então aqui ó você tem que tomar cuidado com as flechas tá vai desviando muito cuidado esses caras aqui também eles são bem traiçoeiros é complicado gente essa fase aqui é muito difícil tá então eu acho assim se você conseguir terminar a fase é o que essa tá não se preocupe em fazer como obviamente tenta fazer um combo razoável tá e principalmente nessa primeira fase aqui a segunda fase você vai ver que não vai dar para pensar muito não eu vou dar algumas situações onde já é melhor reiniciar por exemplo aqui se você usar mais do 321 primeiros socorros ali naqueles caras nos arqueiros já reinicia tá é tenta manter um combo aqui aqui você dá um tiro para estudar o cara para você vir pegar aqui os poratos aqui podem ajudar você um pouquinho tá aqui não deu muita coisa mas é foi legal até né dar mais dano quando tá com a vida cheia pode ser até interessante então a gente vai tentar manter um combo por um tempo mas é muito complicado gente é bem difícil manter esse combo aqui tem um dinheiro importante ali para pegar beleza pega essa bomba que tem aqui muito importante agora você não vai usar o barril tá lembra que a gente chegava usando barril não é matar esse cara aqui de boinha primeiro da tempo e aí com isso o carinha grandão tá chegando já como ó é como eu peguei o power up de causar dano inicial maior quando tá com a vida cheia matou aqui de armadura usei a magnum se você acertar na armadura você vai gastar dois tiros tiros pode reiniciar já não vai ser legal tá então eu usei até agora três tiros de magnum a ideia é usar todos os tiros de magnum eu acabei não usando um tá que se usa tudo depois você vende a magnum pela metade do preço que você pagou eu acho que é interessante que eu fui tão rápido que os inimigos estavam nascendo ainda eu não sei eu fui tão rápido aqui que eu perdi o como tava perfeito ainda assim eu perdi o como gente mas não se preocupem tá é importante aqui eu digo é você conseguir passar a fase e passar a fazer o magnum novamente aqui pra gente enfrentar esse inimigo e aí eu não entrei aqui eu não peguei o power up de tempo ali dentro porque o negócio é muito louco aqui tá então eu usei a porta aqui para dar uma diminuída no espaço usa a defesa se você quiser pegar um power up de quando você defender não tomar dano pode ser muito interessante também não foi dessa vez mas eu eu peguei bastante vezes isso daí gente sem brincadeira aqui parece fácil mas é muito difícil é muito difícil essa fase de longe a fase mais difícil até agora falta uma ainda para o platinar vou platinar daqui a pouquinho em live vou fazer ao vivo porque eu acho que merece esse jogo ele tá dando mais trabalho do que parecia pegar os troféus normais foi fácil mas agora esse modo mercenários tá dando o que falar galera isso aqui tá difícil pra caramba aí gente é que é o seguinte como a gente não tá mais tão preocupado em fazer como a gente pode mais sossegado pegar os power ups os itens tá porque é o importante aqui como eu já falei é terminar a fase tá e você vai terminar essa primeira fase algumas vezes vai morrer na segunda e antes disso vai morrer muito mais na primeira vai por mim você consegui passar direto daqui várias vezes eu tiro o chapéu pra você você é bom demais demais porque o bom aqui tem esses caras ganhões aqui eles são bem chatos e ó eu gente é difícil demais aqui eu tava quase morrendo eu queria pegar o power up pra ver se eu ia pegar alguma coisa que me salvava e isso aqui salva em recuperar a vida quando atira com com armas salva muito galera você vai morrer várias vezes nessa parte aqui é normal tá e o negócio é bem difícil bem difícil ficar desviando do cara aí ele causa um dano cabuloso na gente não é fácil gente não é fácil aí tem um já perdemos como né então volta aqui que tem um power up aqui isso pode salvar a gente só que eu lembro que vem um cara aqui ó toma cuidado com o cara atrás de você se você conseguir juntar tudo isso num combo ótimo tá mas é eu eu sofri muito aqui então ó a mina ali que a gente pegou né é legal também a mina interessante sofri muito aqui galera você não tem noção fiquei horas e horas pra fazer isso daqui aí é eu tava na verdade como ranquear porque eu não tinha conseguido passar a segunda fase e essa foi a primeira e a última vez que eu consegui passar essa segunda fase porque eu não vou jogar de novo eu não quero mais do que ranque esse eu não quero pegar aquela arma nova lá tá beleza aí a gente tá entrando para a parte final dessa primeira fase que é muito difícil eu morri várias vezes aqui eu passei raiva eu queria jogar o controle na parede você mata o lobisomem aqui e vai ter um outro inimigo aqui perto mas já fica esperto ai caramba ó isso que dá eu não ir muito insistente ó eu chego com a magnum aqui vai ter três bruxas né então eu vou gastar um tiro de magnum para cada um esse barril aqui pode salvar a gente nunca se sabe às vezes vem um carinha um daquele do coração pelas costas tá então tomar um pouquinho de cuidado matar esse cara aqui para ver o que está logo atrás da gente que pode ser perigoso olha lá ó olha ele ali ó ai deu uma abertura boa aqui daria para acertar as duas com sorte ó o tiro na perna matou gente quando você mata a terceira bruxa você fica tão aliviado tá que já dá para ir embora tá mas antes entra aqui nessa salinha hein não se esqueça porque os power ups vão salvar a gente tá então entra aqui pega esse power up vamos pegar qualquer coisa pistola mas dando interessantíssimo isso muito difícil gente eu não vou deixar de ressaltar isso daí é muito difícil essa fase parece fácil né não é relembrando essa é a terceira vez que eu consegui passar essa fase 1 aqui tá é muito mas muito difícil você vai passar muita raiva então é dando algumas dicas para vocês desencana de manter o corpo tenta treinar tá tenta ver é lógico você vai ter que fazer a sua própria estratégia baseado na minha mas é não dá para fugir muito disso não agora a última parte dessa área aqui a chance de morrer aqui é gigantesca tem esse inimigo ó se você quiser podia estourar magno no peito dele aqui que foi o que eu fiz né beleza tá batando esse cara as coisas ficam bem mais suaves tá ele consegue ficar de boa se quiser dar uma explorada procurar algum item aqui já ficou bem mais tranquilo mas o que eu recomendo você fazer você subir a escada depois que você pegar esse power up então achamos um power up aqui aumenta a velocidade perfeito perfeito vambora vambora desencana de matar os inimigos tá vambora sabe porque vai faltar munição olha o tanto de munição que eu tenho gente então não é vantagem não dá pra matar todo mundo aqui tá é a não ser que você seja muito bom de mira e dá muito headshot você não vai conseguir munição suficiente aqui eu tô esperando um pouquinho os carinhas nascer para eu com um tiro de pistola só matar todo mundo mantém um combo faltou seis grande coisa vai embora gente vai embora é muito difícil daqui não tem condição tá ó 332 mil galera agora é só fazer a segunda fase a segunda fase é ela ela é não não é difícil tá só que você já vem de uma fase tensa ó sobrou uma uma bala de magnum galera uma bala de magnum só eu acho que não compensava tá então eu vendi aqui porque eu quero ficar é com mina bomba né e comprar aqui ó o lança granadas então a gente vai ter quatro armas para trocar né tem nem necessidade de dar upgrade aqui não beleza então vamos lá a gente tem aí um arsenal razoável né sobrou 25 mil então talvez é gastar um pouquinho aqui porque é a única arma que a gente pode confiar e agora eu vou comprar 17 punições aqui e vai ter que dar tá isso aqui vai ter que ser suficiente será né e vai dar vai dar só que assim essa foi a primeira vez que eu passei essa fase eu deixei gravando e tipo gravei horas e horas até dar certo e que eu não queria ter que jogar essa fase de novo é muito difícil gente já vamos chegar ó nós vamos usar e abusar da bomba tá a bomba vai ajudar a gente a manter o combo tá é pra é tirar a vida desses caras rápido os pequenininhos a gente pode ir na pistola mesmo se você conseguir um power up de explodir inimigos isso pode ajudar bastantão também é ó vai na bomba gente vai na bomba porque senão você perde o combo tá vamos tentar fazer combos grandes aqui porque é isso aqui que vai dar o ranking pra gente porque a gente não vai matar muitos inimigos tá vendo ó então sempre que tiver uma aglomeração você vai usar as suas granadas tá cara eu acertei antes ali zoou tudo né sei lá cara não era pra ter acontecido isso mas tudo bem cuidado com esses arqueiros aqui eles são bem chatos eles podem matar você tranquilamente é tomar muito cuidado aqui tá e aí escolhe alguma coisa é não tinha nada de legal pra escolher eu não recomendo você pular esses inimigos porque a gente é quatro quatro inimigos aqui de graça né é a chance de acertar é meio pequeno e conforme você vai matando eles menor ainda né pronto me acertou já dá banho vamos lá falta pouco aí falta só mais uma fase em live hein gente vou começar a fazer live agora que eu acho que pode ser da hora a gente pode interagir vamos só matar mais esse cara aqui não dá pra pegar o dinheiro ali mas tudo bem ó como 14 ótimo vou lá matar esse carinha aqui também e depois tem outros dois ali que a gente pode tentar matar com uma bomba vamos lá então ó já chega aqui e pá deles finaliza ele aqui agora vai ter dois inimigos grandões a gente vai tentar aqui também ó banda vê descarrega a sua munição vinha muito bom muito bom é demorou mas foi tem mais um tá marcando aqui que ele tá fazendo vamos lá vamos lá matar esses caras aqui nessa fase tem vários dele então vá com as bombas carregadas tá e aí ele aparece na frente atrás de você fica meio esperto se tiver uns dois você joga duas bombas você joga duas bombas vai morrer né com certeza mas se não for necessário aí a gente finaliza na pistola já tem outra atrás da gente ali aí ó gente eu fiquei impressionado de como eu fui bem nessa fase não parece né que eu fui tão bem assim mas foi ótimo porque porque eu nunca tinha passado essa fase aí ó eu vim direto pra cá nem quis procurar inimigo lá não tá eu já vem pra cá já vai ter mais inimigos tem o primeiro que é normalzinho aqui aquele carinha do capacete mata ele com a pistola depois a gente vai na base da bomba ó bem tranquilo com bombas né esse quase me pegou beleza tá bom o negócio aqui cadê pra cá morreu sei lá o que aconteceu colhe uma habilidade tiros na cabeça pode ajudar a gente olha lá ele tá vivo ainda pronto 25 combo isso aqui é um recorde pra mim galera é muito difícil nossa difícil demais o cara grandão aqui ó nem pensa ó 3 bombinhas no peito dele detonou já aí tem o tiozinho do ventilador aqui né tem que tomar cuidado com ele hein eu foi arrisquei um pouco de fazer isso aqui nossa eu passei um cagaço aqui que vocês não tem noção eu achei que eu ia morrer é gente eu fico perdido aqui ainda eu subi de novo aqui não sei porque porque eu tava super tenso eu só queria dar um rio de sair daqui tá prosseguir prosseguir pra próxima parte e quem disse que eu achava o lugar né cara você fica muito tenso aqui é aqui é aqui o lugar tá eu já vi aqui tem dois inimigos nem precisava tacar bomba aqui o combo já era mesmo se você quiser ir pra trás ali parece que tem um power up de tempo ou é aqui né é aqui é aqui tem um power up e agora a gente vai seguir tem um corredorzinho aqui vamos pegar ele ali já vamos preparar aqui as bombas porque não não é agora não daqui a pouco vai ter o inimigo grandão ali só dar conta desse carinha primeiro aqui e aí tá chegando o nosso amiguinho do peito ali vamos ver se isso aqui vai dar algo interessante munição dobrada é é que munição dobrada a essa altura do campeonato não vai fazer muita diferença não bom bom beleza vamos subindo por aqui agora estamos pertinho do final dá pra estender um pouco mais se você achar que você consegue mas ó aqui é o seguinte gente não atira no treco vermelho tá segura aí ó vai matando o inimigo de lado porque lembra que tem o gigantão aqui da armadura ó é uma bombinha pra quebrar a armadura dele e aí a gente vai tentar atrair ele pra cá isso vai ajudar a gente né com certeza viu deixou o vulnerável aqui olha só gente como é difícil matar esse inimigo muita loucura muita loucura mesmo o combo já era se você quiser até passar direto aqui é meio absurdo aqui o negócio impossível manter o combo tá a minha munição já tá acabando ó eu tenho só isso aqui só essa munição aqui tá então eu não quis ir em outras áreas daria pra ir mais tentar pegar mais alguma coisa eu voltei aqui só pra fazer uma graça pra usar esse explosivo que eu nunca usei né e também economizar um pouquinho de munição ficou mais um inimigo ali esse aqui quase me mata esse cara no final aqui eles são lentos né eles são bem traiçoeiros né e é isso aí gente eu vou encerrar a fase aqui vai dar um rank S apenas mas é o suficiente pra platina tá então aí vocês tentam então dica tenta finalizar a área você vai conseguir beleza valeu gente até a próxima